Quero dar uma resposta bem dada pra Camila Borges, tá? Que me fez uma pergunta e eu não gostei. Não, tô brincando, tô brincando. A Camila me perguntou assim, falou assim, comentou no Coisa. Menina, o que aconteceu contigo? Faz tempo que eu não te sigo. Você engordou bastante. O que foi que aconteceu? Você tava tão magrinha. É, realmente, eu sei que eu engordei. Pois eu não tava bem. Eu tava com crise de ansiedade e uma mini depressão. Aí você fala assim, mas tu não é crente? Como é que veio acontecer isso? Olha, eu posso falar que acontece isso com o crente. E muitas das vezes são algo espiritual. Eu posso dizer que isso foi algo muito grande espiritual que aconteceu na minha vida. Eu acho que eu abri, eu dei porta pra que isso acontecesse. E não só espiritual. Não vão falar que é tudo só espiritual. Aconteceram eram fatores na minha vida que eu tive uma crise totalmente de ansiedade. E quando eu tenho essa crise, né? Que já está amarrado, lançado fora no nome de Jesus. Eu me sacio na comida, né? Então foi isso que aconteceu. Quando eu dei fé, pessoal. Sério mesmo. Quando eu dei fé, foi por esses tempos agora que eu fui dar fé que eu tô desse tamanho. E assim, pra quem teve ou já passou por isso, sabe que você não se dá conta. Você não se toca. As pessoas falam, mas você parece que tá assim, sabe? Sonolenta. Você não se toca que você tá engordando. Você não se toca que você tá ficando assim um barril. E quando você se toca, já tá tarde. E quando você se toca, você se arrepende. E quando você se toca, você entristece. E aí acaba fazendo o quê? Comendo de novo. Aí acaba saciando a sua tristeza na comida, né? Aí você vai lá, tá com raiva. Pá, come e engorda mais ainda. Então eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Eu não tava bem. Eu tava com crise de ansiedade. Eu tava, eu passei muito tempo assim, chorando. Eu não tava bem, pessoal. Sabe quando você não tá bem? Não tá bem. E eu tava fraca na fé. Vou dizer aqui pra vocês. Eu tava bastante fraca na fé. Eu não tava com forças pra orar. Eu não tava com forças pra buscar a Deus. Mas eu agradeço a Deus. E vocês também têm que agradecer a Deus. Se tem alguém orando por você. Se tem alguém que não desiste de você. Você não pode se isolar se você tem esse problema. E não conversar com alguém. Então, se você não consegue conversar com alguém da sua família. Converse com aquela pessoa que você confia. Converse com aquela pessoa que você sabe que ela é de Deus. E eu conversei com uma pessoa. Apesar da minha mãe conversar com ela. Muito bom. Mas você também precisa conversar com outra pessoa. E eu conversei com uma pessoa. E ela, assim, foi o que Deus usou na minha vida. Pra, sabe, acorda. Olha, é isso que tá acontecendo. Tá? Para de se sentir como coitadinha. E tal. Eu não tô dizendo que todos se sentem como coitadinhas. Mas você se sente triste consigo mesma. Tá? Então, foi isso que aconteceu. E aí, eu descontei muito na comida. Eu tive uma ansiedade que vocês não têm noção. A ansiedade, sabe? Eu tenho ansiedade, assim, de ficar, às vezes, sabe? Não tem quando você leva um susto. Aquilo, um susto bem rápido que faz assim, ó. E eu tava tendo isso constantemente. E por mais que eu tivesse fraca na fé, eu busquei a Deus. Sabe, mesmo sem vontade, eu tava ali pedindo. Eu li a Bíblia. Eu falei com Deus. E foi isso que me ajudou a voltar. Fui pra igreja mais e mais. Porque a gente não pode esconder. Tem gente que me conhece e sabe que eu vou à igreja. Pessoal da igreja também que tá me assistindo pode dizer. Ah, tava desviado. Não, é porque chega um momento na nossa vida que a gente entristece. E depois que eu fui pra Portugal, sabe quando você recarrega a bateria? Toda vez que eu vou pra Portugal, eu recarrego as minhas baterias. Voltei totalmente diferente. Voltei com vontade, assim, de mudar. Com vontade de lutar por mim mesma. E por mais que eu esteja gorda num momento que a gente tem que se aceitar agora como está. Eu não desisti de mim. Não vou desistir de mim. Vou continuar lutando por mim. E eu sei que eu vou conseguir mais cedo ou mais tarde. Eu vou conseguir perseverando. Então é isso aí. Pra quem tava curioso. Quem tá me acompanhando nos vídeos sabe do que eu tô falando. Assistiram aí algumas coisas que eu postei. Agora sim. Agora eu voltei pra postar bastante vídeos. Pra falar, pra conversar com vocês. Sendo que chegou uma época que eu abandonei o canal. Eu abandonei. Não postava vídeo nenhum. Porque eu não tava bem. Se vocês forem olhar. E tem uma gana de distância de um outro vídeo pra um outro. Porque eu não tava bem. Eu não me sentia bem fazendo vídeo nenhum. E eu não ia fazer um vídeo só por fazer. Ou tá com aquela cara que eu sempre tenho. Como tô agora, né? Tia Alegre. Fingir pra vocês. Então eu preferi não postar nenhum vídeo. Pra que eu não venha fingir. Porque eu quero ser a mais clara possível. Transparente possível. Pode ver que eu apareço sem maquiagem. Eu tô com um pozinho. Mas a maioria eu apareço sem maquiagem. Porque eu não vou mentir pra vocês. É algo que eu não sou. Tá bom? Mas peraí. Deixa eu fazer a comida. O menino tá chorando. Tenho que dar atenção pra eles. Mas depois falo com vocês. Pois é, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje, meus queridos. E a gente se vê amanhã de novo, tá? No próximo vídeo. E é isso aí. Era só isso aí. E eu tô gostando de fazer vídeos novamente. Pode ver que eu tô até mais... A gente se vê no próximo vídeo. Se gostou, dá um like aí, pessoal. Comenta que eu amo receber mensagens de vocês todos. E é isso. Se inscreve, né? Se quiser, se inscreve. Se não quiser, fazer o quê? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.